O segundo dia do InsureTech Connect 2021 começou com as boas-vindas do CEO do ITC, J. Wintraub, e foi seguido pelo bate-papo entre o co-fundador e chairman do evento, Kerry Bo Honegg, e representantes da General Motors. O cerne do painel foi a importância da tecnologia para auxiliar na redução de sinistros e na segurança automotiva. Na sequência, Chris Krebs, diretor da Agência Federal de Segurança Cibernética, deixou todos os participantes espantados ao mostrar os riscos que as empresas correm no ambiente online e como elas podem se proteger de ataques cada vez mais sofisticados e frequentes. Os resultados da Raven Life, tanto na venda direta quanto no trabalho com consultores, foram o tema do terceiro bate-papo do dia, com a participação de Aaron Bensby, CEO da Raven Life, e Garrett Ross, chefe de tecnologia da MassMutual. No decorrer do dia, mais de 50 apresentações foram realizadas entre painéis, workshops e demonstrações, sempre com foco em como a tecnologia e a disrupção são aliadas para quem deseja ter resultados mais expressivos. Um dos poucos brasileiros presentes no ITC 2021, o empreendedor Felipe Sperduti, criador da Techway, falou sobre suas impressões acerca do InsureTech Connect, especialmente nesse momento pós-pandemia. Para mim é um grande prazer participar desse evento. Em primeiro lugar, ver as pessoas debaixo do mesmo teto de novo, ter uma certa magia de ter as pessoas. Com o virtual a gente consegue alcançar alguns objetivos, mas tendo as pessoas, cria sempre um ambiente mais apropriado para as pessoas se conectarem, para terem experiências de trocar algumas ideias e discutirem os novos desafios que a indústria está demandando. Então, para mim, está sendo uma ótima experiência estar de volta aqui. Durante o segundo dia de convenção, também foi realizada no Salão de Exposições do Mendeley Bay, a abertura da Feira Oficial do ITC, onde empresas e profissionais apresentam seus produtos e serviços. O espaço serve também como ponto de encontro, interação e negócios entre os participantes do ITC. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.